Fotos rasgadas Eu fiquei fora de mim, me exaltei, fui ao limite, isso eu sei Mas você me acusou de traição, posso ter os meus defeitos, só que isso não Foi injusta, geniosa, agiu por impulso e radicalizou Insensível, ficou cega de ciúme e me deixou Foi embora, magoada, nem quis escutar a voz do coração Mesmo estando certo, se você quiser, peço o perdão Um reencontro, alguém do passado sem grande importância Fez você desconfiar Uma garota dos tempos de escola, namoro de infância Nada pra se preocupar Combinando de sair mais com a turma que eu não vejo há um tempão E você mexendo no meu celular E assustou e esperou eu te contar Foi injusta, geniosa, agiu por impulso e radicalizou Insensível, ficou cega de ciúme e me deixou Foi embora, foi embora Foi embora, magoada, nem quis escutar a voz do coração Mesmo estando certo, se você quiser, peço o perdão Foi injusta, geniosa, agiu por impulso e radicalizou Insensível, ficou cega de ciúme e me deixou Foi embora, magoada, nem quis escutar a voz do coração Mesmo estando certo, se você quiser, peço o perdão Mesmo estando certo, se você quiser, peço o perdão